O gato mais velho do mundo acabou de comemorar o seu trigésimo primeiro aniversário equivalente a 141 anos de um ser humano. Consegue acreditar? O gato, de nome Nutmeg, escolheu os próprios tutores, aparecendo no quintal deles há cerca de 26 anos. Os tutores carinhosos, Liz e Ian Finlay, pegaram o gato em 1990, depois que ele fez amizade com o gato deles, o Spice. Quando o levaram ao veterinário para tratar de um abscesso em seu pescoço, os donos foram informados de que o gato não viveria por mais 5 anos. Contudo, Nutmeg viveu 31. E sabe o que mais? Ele se sente ótimo. No ano passado, Nutmeg sofreu um ataque cardíaco, mas ele se recuperou. Ele não é nosso gato. Nós somos as pessoas dele e ele nunca deixa a gente esquecer disso. Talvez este seja o segredo da sua vida longa e feliz, Liz disse. Oficialmente, o gato mais velho do mundo é o gato Velvete, de 26 anos, de Oregon. Para se classificar no livro dos recordes, os tutores precisam apresentar documentos que provem a idade do gato. Liz e Ian estão trabalhando nisso agora. Oficialmente, o corpo e o gato mais velhoho do mundo é o mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri